Cuidado! Aê ele, aê ele! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado! Se o cara tiver aqui, eu me esterei aqui, caralho! Vai tomar no... Encontrar a arma, amor! Me motiva, me motiva! Me motiva, me motiva! Me motiva! Vai desse cara! Vai desse cara! Vai desse cara! Vou matar ele! Não! Não! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Vamos lá! Nice! Mano, é um preto saindo pra jogar isso pro Lula! VALORIZA! Valoriza, valoriza, pelo amor de Deus! O monstro tá vivo! O monstro tá vivo! O monstro tá vivo! Pode tá quase garagem! Pode tá quase garagem close! Pode tá close! É, eu acho que tem um garagem já! Pode tá close! Não! Não! O Lula tem garagem! Não faz barulho! Meu Deus! Botei monstro! Botei monstro! Acabou, acabou, acabou! Bota a cara! Ele matou o Lula! Viva! Viva! AAARAAAAR!!!! Viva! Vamos! Cáma, caralho!